E aí galera, o pessoal começando a chegar, aqui alguns amigos já estão, olha o que que é isso aí, gente, isso vai virar um molho de alho, colocar no hambúrguer, posso ter inteiro, os caras estão fazendo hambúrguerzinhos aqui, olha lá o lagão, o pessoal está tudo se instalando, bem vindos ao terceiro encontro estadual de caiaqueiros e que pesca e ao festival de pesca e que pesca de caiaques, tamo junto, mais imagens vocês conferem a partir de agora, vem com a gente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto